Quem ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele, disse Jesus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Para escutar uma emissora de rádio, eu sintonizo meu aparelho com as ondas da emissora ou via internet, e assim o que é comunicado lá, chega aqui ao meu aparelho e aos meus ouvidos. Deus, porém, não usa ondas sonoras ou qualquer outra tecnologia de comunicação. Ele nos fala por meio da sua palavra. Quem ouve a palavra de Deus e observa seus mandamentos, recebe em si tudo o que ele quer hoje comunicar. Assim sendo, a palavra de Deus nos sintoniza com ele e é uma forma sincera de amar a Deus.